Aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco, mas nós é brabo. Se é copiar, né? Desengraçada, nossa mente é foda. Aí, comédia. Tá maluco? Mexer com os caras dele. Ei, oh, piranhão tá na área. Esse é o DJ Perrelli, só soltando tamborzinho, xareca. Ei, oh, piranhão tá na área, hein? É o DJ Perrelli, sucesso com a mulherada. Dando pra. Quer ouvir as de brava? Passa lá no canal do meu mano DJ Perrelli. Só lançamento, só pô. E aquelas piranha que ainda não se assume. Toda vez briga no baile, sempre a mesma palhaçada. Sempre briga na Angélia, sempre a mesma palhaçada. O motivo é o Cabellini, homem da vinte namorada. O motivo é o WL, homem da vinte namorada. O motivo é o LT, homem da vinte namorada. O motivo é o Chacumi ou a Morena Mulata, a Branca e a Pereta. Sou colecionador de boceta. Sou colecionador de boceta. Pega, pega, pega. Se a meu problema não tá me anormando. Meu mano perdoa. O papo foi dado, tu abraçou o papo 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 Pai Lida FM Mas foi difícil para o astro do momento. Acho que me perdi nesse teu jogo, e não tem como nem voltar atrás. E pra mim tanto, faz e pra mim tanto, vou voltar curtir o baile no mundo. Atura a concorrência, tá em outro lugar, é difícil parar o astro do momento. Se eu ouvi as bravas, vai falar no canal do meu mano do GPL, que é só lançamento só. Fala do bagulho todo, que interessa, conta por que esse é do moço. Tem jogando em jantar, nem mim gostoso. Fala do bagulho todo, que interessa, conta por que esse é do moço. Fala do bagulho todo, que interessa, conta por que esse é do moço. Vem, 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 fica meca Hoje você joga em casa com a seleção do chico Pode ficar vantagem, hoje o fote no pique Hoje tu vai fuder com o chê no copaizão, meu mano Aí ficou maneiro, os cria convocou Chamou galinho, raridade, ui, chão Chama no no pique, chama o doguinho, mano Calvin, elas não resistem, embrasadão de lança Tama elas, LC, hoje elas vai fuder Oi lá na base do que que é isso aí garota Pode ficar tranquila, hoje você vai fuder com os menino da vila É a seleção do monstro, é os menino da vila É a seleção do monstro, é os menino da vila Vai fuder, vai fuder, não dá do uísque Dá do uísque, do lança e da balinha De balinha tá mal, de lança tá legal Hoje você vai fuder com os cria da vila ideal Embrasadão de lança, fuma no balão Hoje você vai fuder, é com os cria do li É o pose O mais querido que quero de Netflix, ele é mesmo E nessa madrugada, tu foi embora de casa Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Bringas e brigas são casa perdidas e o tempo não vai voltar Dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Não, 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 não O Flamengo e o 2N Feio da Barque da Jog Casar de pai ou Cadenal Feio da Barque da Jog Você quer meu mano, paga Feio da Barque da Jog Render não é nosso forte Não é nosso forte Você quer o DJ LC Feio da Barque da Jog Tu quer o DJ JN Feio da Barque da Jog Render não é nosso forte Me apaixonei nessa botada Na minha solta, bebê, essa macotada Desse jeito que tu mexe, já tô camada A salsa que eu tô rolando até de madrugada Eu sou sem sentimentos, mas minha chapa te adora Que saudade de gozar nessa piróquia L.C. Eu vou te ouvir, eu quero tu Eu quero o seu peru Tito fudeu, uma tito fudeu Tô te esperando, se tem mais um peru Já tá ligado, eu quero você, vou pra mim Tito fudeu, uma tito fudeu Uma vez, tu vai querer de novo Tropa que te pega firme, é a tropa do Luz Tem umas que tem pedim, tem umas que tem bundão Tem umas que são marinha, tem outras que tem xerecão Tazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Com um monte das amigas que só gosta dos trencaro Só segue na direção, mas não é pra parar do lado LC, que é foder com a de cabelo cacheado LC, que é foder com a de cabelo cacheado LC, que é foder com a de cabelo cacheado Bota, 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 bota Tropa da Forca e Mendes Tropa da Forca e Mendes Tropa da Forca e Mendes Ela quer se vovê com o criminoso, ela quer dar Que esse vovê com os malva não Tropa da Forca e Mendes Tropa da Forca e Mendes Foi o lalau, que me dá a bucetinha que cê tá na quiroca de Maginal Foi o lalau, que me dá a bucetinha que cê tá na quiroca de Maginal Vale da FUG, Vale da FUG, Vale da FUG, Motivo DJ LZ Vamo de marcação, motivo DJ JN, Vale da FUG, Tome das 20 na moral É chelequinha safada, interna, espera em relar Vai ficar uma olhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar uma olhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai, então vou ficar esfregando na minha cara Não se esconde, vou te cair Não se esconde, vou covar Quem vem puxando A tropa, a tropa do louco Quê, 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 puxa no chota Tropa, tropa do louco, tropa, tropa da Forgman Hoje, hoje tá pras foda Toma na chota, mulher, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar lá, 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 lá Meu mano MC, hoje, hoje tá pras foda Meu mano Maritão, hoje, hoje tá pras foda O meu mano 2N, hoje, hoje tá pras foda Toma, toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar lá, 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 Puxa no fói 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 Puxa no fói